Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o 16º episódio de South Park, a fenda que abunda a força. Pessoal, bora lá, missão noturna, né pessoal? Assim como todas as outras, acredito que essa aqui também seja bem longa, e acho que ela deve comer todo o episódio. Bom, agora a porta pelo menos aberta. Como é difícil parecer misterioso ficando parado no jardim de um moleque qualquer? É difícil pra caralho. Que bom que você está na nossa equipe. Tem sido difícil ser o único com superpoderes de verdade. Enquanto o resto brinca e arquiteto o plano de franquia delas, eu tenho que proteger a cidade contra o crime. Mal tenho tempo para criar a proposta do filme do mistério. Eu sinto que meus poderes parecem uma maldição. Você sabe como é, porque você é como eu. Aposto que o poder da sua bunda é um fardo pra você. Que eu que f... De jeito nenhum, nem fudendo, que aquele moleque vai sair escondido essa noite. É, eu acho melhor não. Está uma loucura lá fora. Tina, onde você está? Tina! Tina, me perdoa. Não, mãe. Por favor, não. Eu vou me comportar, eu prometo. Por favor. Castigo, não. Me desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não, não. Não gosto de falar no assunto, né? Tudo bem, eu entendo você. Vamos na delegacia procurar as calvas que a gente está precisando. Uau, os adultos dessa cidade estão realmente viajando na maioria deles. Ei, combatente do crime. Está morando aonde? A gente veio que podia morar aonde. Espero que não este idiota. Pode crer. Que bando de escrotos. É pior do que eu imaginei. É, pessoal, todo mundo... Tá, bruta, pessoal. Você é cheio de mistérios. Que loucura, né? Isso, vindo de um estéreo, é um elogio, entanto. Olha, lá estão eles. Beleza, amigos da Liberdade, o plano é o seguinte. Assim que a gente entrar na delegacia, a ferramenta e novato com o que era uma distração, e daí... Espera aí um pouco. Mas que porra! Vamos, pessoal, a gente tem que dar um jeito de entrar na delegacia. O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio aqui para investigar uma pista sobre a polícia de South Park. É isso que a gente veio fazer. Ah, não. Não, não. Essa é a nossa missão de super-herói, amigos da Liberdade. Vão se poder. Vão embora, senão vai ter briga. Queras, queras. Vocês esqueceram que tem uma menina em perigo lá dentro? Faço rápido, tem razão. Acho que só de sabermos, deveríamos colocar as diferenças de lado e trabalhar juntos. Beleza, amistade. Qual é o plano? Acho que uns deveriam criar uma distração, atrair os policiais para que o resto possa passar despercebido por eles. Boa ideia. Os amigos do Bostinim vão pela escada de incêndio e criam uma distração para os amigos da Liberdade de entrar. Isso é tudo muita coincidência. Vocês jogaram nossa pista de novo. Inocentes estão indo para a cadeia? É só isso que importa para nós. É só isso que devia importar. Ok, amigos do Bostinim, pela escada de incêndio, vamos! Aguardem pela distração. Venha dar uma olhada nisso. Eu te dou cobertura, cara. Ah, isso também não está acontecendo. Puta merda! Espera aí, novato. Vamos esperar a barra ficar limpa. Caos! Tô ali, apenas dando um raro, hein, pessoal? Agora que eu adoro o meu trabalho. Que nada, tá te lindo. Que porra foi essa? Vamos lá dar uma olhada. Traz o pó. Beleza, vamos, bundão. A barra tá limpa. Beleza. Ai, caralho, um bandido. E ele pegou uma criança inocente. Alerta! Tá atacando a delegacia. Ei, otário. Se matou. Nossa, essa eu não esperava. Opa, esse tá acordado. A gente vai ter que cuidar esses caras sozinhos. Para cá, posso esperar cá? Comprar. Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito bom. Uma cura. Agora, agora eu acho que tá legal. Tenho 10. Espero que seja o suficiente. Opa, outra imagem. E aoi, ok? Legal. Banheiro, será que é o que eu já usei? Já? É aqui? Não. Então, bora. Bora. Olha isso. Olha o que é isso. Bom, agora acho que eu tenho que ir pra porrada. Ah, merda. A gente vai ter que cuidar desses caras sozinhos. Bora então. Sai daí. Eu? Que porra é essa? Show. Ah, ele foi atacado primeiro, que merda. Prepare-se policiais corruptos. Nossos amigos da liberdade, vamos derrotar vocês. Hora de violar alguns direitos civis. Bom, agora eu tô mais inútil que uma puta dopada. Então, agora é a minha vez. Eu vou usar a habilidade de atacar duas vezes, pessoal. Bom, esse aqui, ele... Bom, todos atiram, na verdade. O que é péssimo. Se todos atiram, é muito ruim. Campeões não usam drogas. Não, pera. Usam todas as drogas. Eu vou aqui, ó. Isso, toma isso. Agora ele está encantado, pessoal. Pode ser que ele vá lá bater nos amiguinhos. Agora, claro. Este golpe aqui, ó. Toma isso, parceiro. Pronto, agora está invisível. Muito bom. Agora fez... Nele. Pronto. Congele! Congelei o... E vamos para a vez do Mistérios. Prepare, Mistérios. Esse aqui, ó. Bom. Bom golpe. Por fim, a campuca. Ou pote. Eu vou aqui, ó. Vou prender você. Mas não vai ser com as prostitutas. Nem esse anime. Beleza. Agora se prepara para o ataque. Ou para os ataques. Ah! Ah! Você acaba de atacar um policial. Você tem o direito de levar muita porrada. Você tem o direito de levar muita porrada. Mãos ao alto. Ah! Esse eu vou aguentar. Ok. Que merda! Essas coisas são perigosas. Você está preso? Ei! Deixa ele em paz. Eu entrei na polícia para farrear. Não para baterem crianças. Mas é assim. Certo. Agora veio isso. Do parça ali, ó. Beleza. Estou pronto para virar o tempo. Olha o pipoco do trobal. Oh! Boa. Já enchei tua carga todinha. Precisamos de reforços. Puta merda! Tem um garoto negro aqui. E agora fodeu. Agora é minha vez. Bom, esse aqui é um policial assassino. Bom, esse é um policial assassino. Você tem o que? 9 anos? Já tem idade para ser julgado como adulto. Eu vou aqui, pessoal. Combo de dois socos com repulsão reversa. Boa. Agora posso atacá-lo pelas costas. Vamos lá. Bom, a probabilidade do parça aqui é muito ruim, até. Eu vou aqui. Droga, já é minha vez? Por que ninguém está fazendo nada? A, vai sim mesmo. Isto Agora é a habilidade do meu personagem Ai meu Deus, ei, eu tô vivo Ah, isso aqui cura? Beleza Tem um é isso que eu vou fazer agora Vou curar todos Maravilha, pessoal Vida de todos reestabelecida Eu tive que ter optado por fazer o seguinte, pessoal Por ter atacado duas vezes Acabei esquecendo Bom, agora é uma pausa Pra bater em alguém E você, parça Toma isso Dois socos Três socos Beleza, agora faltam só dois Vou te dar um gelo Ajustando o tamper Controles climáticos É agora Morreu Eu vou ser o último, Percy Você é o último Você é o último Aí é outro espaço de artefato desbloqueado Bom, agora eu posso entrar aqui na sala Claro, antes Não, é aqui Artefatos Vamos pôr mais um, pessoal Tem esse aqui Esse parece melhor, pessoal Aumenta mais coisas Em frente É você, Jeffo Se entregue, garoto Olha, eu sei porque você está aqui Você está de saco cheio Você acha que a polícia só fica atormentando os negros Eu sei que pode parecer que nós somos fanáticos e racistas Mas você não pode acreditar em tudo que a mídia diz Os policiais também são pessoas como você Seus amigos Sua família Pessoas que trabalham para... Tição! Double air! Porra, Levesque Sobe logo E sobe logo o alarme Aquele filho da puta tirou em mim Pega ele Não vai ser fácil Mas esses policiais têm que pagar por isso Tá, peraí Eu vou pra cá primeiro, pessoal Tenho que procurar itens Para pegar Bom, agora bora Usabilidade de pausa ao tempo Aquilo parece uma chave de controle manual Mas eu não faço ideia de como eu passar por aquela torreta Boa O bundão está batendo com o bundão de novo Caramba, tem mais lá Sai, 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 sai Sai daí, porra Que mosta Tem o Hugo que dá um tiro Oh, não, quer apertar Eu sei, peraí Isso, é assim mesmo Pronto Pronto, agora eu vou fazer o vídeo Tá bom, vamos Tô começando a achar que não foi uma boa Tô desprezo aqui Todos os negros Pai, que merda o céu tá fazendo aqui Eles querem soltar os marginais Pro chão, pro chão Bom, agora então vamos pra porrada, pessoal Mais policiais corruptos Vou exercer meu direito constitucional De te dar porrada E depois te meter em cana Porra, tá na hora de uma renovação Peraí Pausa agora mesmo Prepare-se, parceiro Prepare-se O novato tá peidando sem cana Ok Ok Mãos ao alto Ei, deixa ele em paz Tá havendo uma tempestade aí O que que era o sorvete? Eu espero que não venha mais policiais depois Fique só os quatro Isso aí Tá, agora a bolinha Foi Muito bem Agora é a vez deles Vocês manifestantes esquecem que a liberdade não é de graça Ai Hoje você cruzou o caminho do Quartanista imortal errado Agora é a minha vez Ele tá aqui Então eu vou botar O meu Aqui, beleza Isso aí Já se for mais um Um já era Um já era Parado aí, porra Aí vem tudo que maravilha Bora Essa habilidade Super café Ninguém se mexe Hora da tropa de choque É, hora de calar os dissidentes É, hora de calar os dissidentes Pô, eu acho que vai vir um outro chefão, pessoal Porque Por enquanto tá muito tranquilo, pessoal Essa parada aqui Vem cá Não tem em mim Eu sei o que eu tô fazendo É, a gente vai conseguir Tô de pé Tô de pé Vou te dar um gelo Ajustando super controles climáticos Bom, eu não tenho nada pra usar, pessoal Infelizmente Prepare-se para o seu fim Beleza Beleza Tá bem, tá bem Eu sei que isso parece errado Vocês acham mesmo Que a gente sai prendendo negros de graça? Por que faríamos isso, porra? O problema aqui é a discriminação inversa Se fôssemos todos policiais negros E as celas estivessem cheias de gente branca Ninguém abriria ovo Estão vendo que os verdadeiros preconceituosos São vocês? Não é pivetes Bem, vão todos pra casa, vai? Não? Porra E encontrei um cartão de acesso, pessoal E encontrei um cartão de acesso, pessoal Aí, eu tô aqui por sua causa Ei, você é aquele escrotinho que me sacan... Agora eu acho que vamos... Eu não vou ficar por aqui pra descobrir isso Sinto cheiro de ação judicial politica Eu acho que eles iam bater em mim Token, já te falei sobre brincadeiras brutas Era pra defender a justiça Não interessa o motivo Você poderia ter se machucado Mas também é, não se machuca Ele imune a dor E ele é imune a levar uma boa surra? Não... Isso mesmo Bora Bom Outro caminho pelas tubulações Até aqui A sala de provas A sala de evidências Aparei A sala de revidências Tudo Ia se nennt saber Pode é Saúdio Maravilha. Hum, mais lasers, hein? Ok. Espera aí. Ah tá, beleza. Pausa. Maravilha. Eu vim aqui e pego isso aqui, ó. Boa. Isso aí! Eu vim aqui. Pronto? Ya! Ha! Opa! Cara, meu uniforme ficou fedendo. Valeu mesmo! E aí o caos! Vem cá, meu lacaiuzinho! Muito bem, pessoal. Outro enigma solucionado. E beleza. Opa, voltei para cá. Espera. Ah, beleza. Ok. Vamos até aquela porta sem deixar esse cara notar a gente. Você tem um jeito de se livrar dele. Temos que até a porta sem o cara vir a gente. Pausa no tempo. Melhor entregado. Ah, tá. Aqui. Esses peitos temporais são potentes. Pronto. Aí mesmo. Você vai primeiro. A ferramenta chegou. Conseguimos. Você vai primeiro. Espera aí. Aí. Apagou. Agora lá. E vai rato agora. Muito bem, pessoal. Muito bem. Fui. Fui. Você sabe o que é um policial, Novato? Um policial é um escravo. Um robô que é obrigado a não pensar por si mesmo. Os políticos é que são os escadeiros fascistas. Essa prefeita fica lá no gabinete mandando a gente mudar de atitude. Pra tirar ela do cargo, só aumentando a taxa de criminalidade. Logo, os policiais vão voltar a fazer as coisas como antigamente. Não vê que isso é melhor pra todo mundo? Puta merda, é o escravo? Que? Você encontrou o catu desaparecido, Budão. Amigos da Liberdade, pegamos o chefe da polícia. Não dá de cima. Enfim, vocês me pegaram de calça riada. Quer dizer, nem tanto. Sabe, nem todos os prisioneiros que temos aqui são negros. Na verdade, nós... Quem será o branco? Isso é uma armadilha. Foi mal, crianças. Mas vocês não me deram escolha. Ele continua bonitão, comendo sanduíches do Subway. O nome dele é Jared. Ele continua bonitão. Quem que é Jared? Querem umas balinhas? Ele é meu Jared. Vamos desculpar, mas eu não quero ter nada a ver com isso. Derrote Jared. Bom, eu acho que o Jared é o boss dessa missão. Ah, eu adoro visitas íntimas. Pegue algo docinho. E aí, vocês estão a fim de ver um sanduba de 30 que pinta? Ué, esse cara é do teu... Porra, hein? Esse tinha sonhado, hein? E aí, pula a vez, porque tá muito longe. Agora é minha vez, parceiro. Aqui, vou atacar duas vezes. Aí. Alguém aí tem cinco pau? E agora... Outro golpe. Toma isso. Muito bem. Eu acho que vai perder. Agora vocês estão sentindo a dor. Acho que vai perder. Aqui. Ah! Ah! Muito bem, Mr. Eon. É como se tivesse treinado bem. É, vocês são fortes, hein? Mas agora eu quero ver como vocês lidam com o meu... HIV... Merda! Jared vai matar a gente com HIV! Você acha que é fácil ser relações públicas do Sr. Fogel? Faz dois anos que eu não durmo. Valeu, H... Ih, que merda, fã. Tenho... Bom, acho que eu tenho que matar esses porras aqui dos HB. Ou não, cara, ou não. A melhor coisa em trabalhar com relações públicas é ajudar as pessoas. Isso aí, bora lá. Tem um pirulito bem gostoso pra você aqui no meu post. Por favor, não enfia a mão no post do meu cliente. Isso não é bom pra você. Para, para com isso. O burdão tem mesmo mais violento. Ok. Porrada pra cacete. Eu mereço mais. Abra um alas pro Mysterio. Tá, agora é a vez do Mysterio. Aqui é a trela. Nem vai ver o que te atingiu. Você não tem ideia de quem está lidando. Porra, para de tentar tanto. Eu vou dar porrada. Alerta de Tupper Tornado. Isso. Esse foi o Tupper Tornado Classe C. Ah tá, agora é a minha vez. Que tal entrar todo mundo junto nas minhas calças antigas? Meu cliente está apenas solicitando a participação de vocês em uma foto. Bom, aqui eu vou pela vez. Isso, eu tô morto. Isso, eu tô morto. Porra, que merda. Isso não vai ser bom pra marca do Jared. Bora. Só preciso derrotar o Jared agora. Para, Kabuka. Aprecha. Toma isso, o Jared. Toma isso, o Jared. Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,50. Sim, boa. Me sim. O que a polícia está fazendo com essas pessoas que vão pra cadeia? Como é que eu vou saber? Eu sou só o cara do sanduíche. Novato, peida na cara dele. Não, não. Me perdoe. Eu conto o que vocês quiserem. O que o chefe da polícia está escondendo? Tem, tem outras celas lá embaixo. Os policiais usam aquele elevador. Os presos também, mas não voltam. Qual é a senha? Ah, qual é? Como é que eu vou saber? Sim, eu vi eles digitarem. Com certeza. Um 477. Por favor, me desculpa. Eu só, eu gosto de ficar com crianças porque, sabe como é? Eu nunca tive infância. É, foi isso. Eu gosto de crianças porque eu nunca tive infância. Você decide, novato. Ser um super-herói é também decidir o que fazer em momentos algum esse. Tomou pinto na cara. Malfeitou. Ah tá, eu vim daqui. Então eu tenho que ir para o elevador agora. Bora lá, parças. 1, 4, 7, 7. Pessoal, se isso for demorar muito, eu vou ter que parar para fazer um lanche. Trancado, ok. Tá, que eu posso me reabastecer, mas não tem nada para comprar. Então, beleza. A gente tem que achar a chave do portão. Porra, pega a chave. Caralho. A chave, a chave, a chave deve estar por aqui, ó. É só? A chave. A chave. Trocado então, essa porta aqui vai abrir agora. O que foi isso? Oi, tem alguém aí? Acho que não tem ninguém, se não teria escutado, não é? Tá bom, então. Enfim, a sós, bichana. Ninguém vai achar a gente aqui. Vai lá, quero uma dose daquelas. Ei, para com isso. Fica parado. Ah, cacete, o gato fugiu. Não consigo enxergar nada aqui. Parece que o gato está entrando nos produtos tóxicos. Isso vai dar problema. Bom, eu acho que o gato vai ficar gigante. Tomara que isso que brotou no chão não seja um dos produtos tóxicos que eu estava falando. Ah, não. Parece que... Oh, caramba. Se esses químicos se misturarem, a reação vai criar um gás e vai me matar em segundos. Caramba, aí vem o gás. É. Isso vai mesmo me matar de uma vez. Ah, graças a Deus. O exaustor está eliminando o gás tóxico. Eu não vou morrer. Agora, cadê aquele gato maldito? Ah, não. Acho que o gato pulou no exaustor e travou a hélice. O gás está se acumulando no ambiente e vai me matar de novo. Eu vou morrer de novo. Parece que a porta de emergência está trancada. É, trancou mesmo. Eu estou preso aqui dentro. Vou apalpar com a mão para ver se acho uma maçaneta. Aqui. Achei. Estou salvo. Ah, que droga. A porta está trancada. Eu estou preso aqui. Alguém me ajude. O gás vai me matar. Dessa vez é sério. Sério, eu sinto que estou morrendo. Dói demais. Socorro. Por tudo que é mais sagrado. Se tem alguém aí me ouvindo, faça alguma coisa. Vai me matar. Vai. Espera. Acho que encontrei um interruptor. Em meu esforço derradeiro, eu vou pegar... É, pessoal. Morreu. Ali tem cais venenoso. Acho que eu preciso me livrar do gás venenoso. Puxa vida. Não foi você que fez tudo isso, né, novato? Está tudo bem, meu natalho. Beleza, pessoal. E merda. Eita. Ah, tá legal, meu. Tenho que pausar o tempo. Antes de... Coisar. Parou? Vai. Rápido. Rápido. Boa. Aí. O ferramenta chegou. Agora sim, pessoal. O caminho está limpo. A barra está limpa. A situação está controlada. Porra, isso aqui. Bom, acho que eu vou ter que usar alguém aqui. O fortão? Isto. Achou alguma coisa, louveta? Rex! Rex! Aqui! Vamos! Rex! Ótimo trabalho de um detetive, bundão. Vamos! Abre isso aí! Pessoal, estamos com quase uma hora de vídeo, tá? Eu espero que a missão esteja acabando. Eu espero que a missão esteja acabando. Já entendi. Só porque policiais sacrificam afro-americanos para um deus ancestral, eles são... racistas. Charnigraf é um deus exterior que precisa ser saciado, crianças. A chegada dele foi profetizada pelo grande HP Lovecraft. Então quer dizer que HP Lovecraft era racista também? Puta merda. Ele era mesmo? Tipo, muito racista. Mas muito? Ai, meus parça! Me tira dessa merda, porra! Essa galera tá chapada pra caralho! Vamos acabar com isso! Então tá. A criançada quer brigar. Vamos, Rex! Bora! Chupe! Negurate! Mas que escroto! Nós temos que salvar eles! Ok, manda mais um pra dentro. Ah, puta que pariu! Ah! Ah, merda! Não! A grande mãe não suporta a carne branca! Bom, tem o que dar carne branca pra luxo, cruidade. E aí, eu paro com isso, parceiro. Passa a vez. Passa o palho. Eita porra. Caraca, é minha vez? Caraca, é minha vez. Caraca, é minha vez. Isso aí, fica aí. Prepare-se para o seu fim. Toma essa Cara, preciso de um café É, por favor Acho que o pote morreu Sua morte vai agarrar, chuva inegurada Meu sofrimento logo chegará ao fim É, o pote morreu Que pena Essa puta nojeta acabou de ovular Invoca a tempestade pra punir você Porradaria Toma essa Só isso que porra Foi Oh, me disseram que eu não ia sentir dor nem roupa Tenho que tacar ele pra dentro Pra dentro do negócio, pessoal Acho que vai perder Aí Nem vai ver o que te atingiu Você não tem ideia com quem está lidando Ah, porra Achei que ele ia pra lá E não eu Matem os hereges Ei, deixa ele em paz Se preparem pro furacão O que era o sorvete? Isso vai diminuir seu ritmo Beleza, estou invisível agora É agora Sem piedade Aí Beleza Ajoelis e perante Chave Niggarath Em breve todos congelaremos Sobre a noite eterna Morto Porra Porra Cês sabem usar o poder supremo e o caralho a quatro? Eu é que não encaro essa porra Toma isso, parece Agora é minha vez Não tem muito o que fazer aqui Apenas pela vez Apenas pela vez Muita pressão Tá bem pancada Vou pra lá Pode parar Eu Você não pode ir Fez um bom trabalho, novato Trabalho do destino Se eu não for seu pior pesadelo Eu aspiro ser Eu aspiro ser Toma essa, seu idiota Tá havido uma tempestade aí Tá havido uma tempestade aí Olha, bater nos velhinhos é de boa Agora encararam uma delegacia inteira Isso não é pouca pica não Pô, nós estamos já com quase uma hora de vídeo, tá? É uma boa opção pra mim Pra acabar O episódio Tipo Acabou o episódio daqui a pouco Peraí Eu vou pra cá Pessoal E vou fazer o seguinte Pronto, agora eu quero ver Eu tô no lugar melhor Pula a vez Pula também Vai pra nada Ah, eu tenho que botar os Os caras lá pra planta comer Pessoal Pô, mas enfim Pessoal Eu vou voltar a luta pro começo, tá? E vou continuar E vou Recomeçar a luta No próximo episódio Ok? Então se você curtiu Não esqueça de deixar o like pra ajudar Se não curtiu Fica à vontade Deixe o dislike E se você for novo por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos aqui Quase todo dia E bem, povo É isso Eu sou o Alexandre E vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Fui